Em caminho de Emaús Dois discípulos viajavam E naquela estrada Em Jesus eles falavam Mas Jesus vitorioso A conversa escutava Juntamente com os discípulos Para Emaús andavam Em caminho de Emaús Eu também quero estar E junto de mim, Jesus Eu também quero levar E junto de mim, Jesus Eu também quero levar Ó que noite gloriosa Foi a noite de Emaús Os discípulos contemplaram A face do meu Jesus Eu te convido, Senhor Pois a noite já se vai Fique comigo, Jesus Hoje já é tarde demais Em caminho de Emaús Eu também quero estar E junto de mim, Jesus Eu também quero levar E junto de mim, Jesus Eu também quero levar E junto de mim, Jesus Eu também quero levar Eu também quero levar E junto de mim, Jesus Eu também quero levar